Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é 24 de fevereiro de 2... ou 26 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para essa matéria. Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, na descrição do vídeo você vai encontrar a conta bancária para aqueles que querem e podem e desejam nos ajudar aqui no canal, tá bom? Gente, eu quero mandar um alô aqui para a Francisca Neres Pinheiro, acho que é isso. Anotei rapidinho ali, né? Francisca, né? Ela falou, eu vou estar fazendo um negócio que eu prometi para você aí, tá bom? Eu falei, né? E o problema é que eu não vi o primeiro comentário dela, vi só o segundo, né? Mas mesmo assim eu consegui ver para vir poder agradecer. Muito obrigado, Francisca, pelo carinho de vocês, vocês são maravilhosos, né? Gente, às vezes você manda, como a Francisca mandou um primeiro comentário falando algo que eu não recebi, né? O YouTube não mandou para mim, eu já vi o segundo comentário dela, né? Falando sobre o algo, né? E aí pode acontecer com vocês, não só em relação a isso, mas para qualquer outra coisa. De repente vocês fazem uma pergunta, de repente vocês mandam um link, mandam alguma coisa e eu não respondo. Não é porque eu não quero, tá, gente? É porque eu não vi o comentário de vocês. Como eu posto vários vídeos por dia, o que acontece? O YouTube, quando você comenta aí, dependendo da dependendo, ele manda para mim uma notificação falando ó, fulano comentou num vídeo tal, ou não manda. E eu só consigo ver os que ele manda para mim, né? Por conta do tempo, senão eu não vou ter... senão eu vou passar... tem vídeos, por exemplo, que são 200 comentários. Não tem como eu ler todo mundo, gente, tá? Então peço para vocês, se vocês mandarem alguma coisa e eu não responder e falam que vocês queiram que eu responda, por favor, manda de novo, até uma hora o YouTube mandar para mim. Aí eu respondo para vocês, tá bom? Gente, é o seguinte, atacaram o presidente, tentaram dar voadora no presidente, tentaram fazer o povo ficar contra o presidente. A questão é que Bolsonaro se agiganta nas redes sociais e o povo em massa começa a mandar mensagens hashtag, 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 hashtag dia 15, hashtag Bolsonaro, eu apoio... Olha uma matéria, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte nas notificações. Não esquece, na descrição do vídeo, nossa campanha para ajudar o Aliança pelo Brasil, o link é o www.aliancapelobrasil.com.br. Você entra, preenche, imprime, corre no cartório de notas, reconhece, firma, assina, leva no cartório eleitoral, envia, não esquece o título de eleitor, ou pelos correios, tá bom? Vamos lá? Olha só. Brasil responde e hashtag Bolsonaro, olha só, opa, volta aqui, peraí, 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 aqui, Brasil responde e hashtag, eu apoio o Bolsonaro e hashtag dia 15, eu vou, dominam as redes sociais, eu vou dizer, sabe que o nome aqui é trade, não sei o que, eu não sei dizer esse nome, então, redes sociais. Isso aqui é dominam lá o negócio do Twitter, aquele negócio, eu não tenho Twitter, não entendo. Mas eu sei que é o, acho que é como se fosse o medidor, né, o, enfim, vocês entenderam aí. Bom, vamos usar a matéria que é o que interessa. Aqui, nesta quarta-feira, 26, viralizaram e permaneceram os assuntos, nos assuntos mais comentados das redes sociais, a hashtag de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Hashtag eu apoio o Bolsonaro e hashtag dia 15 eu vou espalhar esse Brasil afora. As tags começaram logo depois dos ataques e críticas de opositores ao presidente. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes e Celso de Mello, também criticaram Bolsonaro pelo vídeo compartilhado por ele para o grupo de amigos no WhatsApp. A jornalista Vera Magalhães vazou prints da mensagem enviadas por Bolsonaro, além dos vídeos. Tinha que ser ela mesmo, né? A mesma que fez uma piada de muito mau gosto lá com o pessoal de Sobral, gente, agora quer dar uma de moralista aqui, né? Compartilhados por ele, aqui. O chefe do executivo explicou e rebateu as críticas através de suas redes sociais. Aí tem um link aqui para conferir quem quiser a cara, claro, né? Aí veja só o que diz aqui, ó. Mais uma vez o povo demonstra de que lado está nessa disputa, né? A resposta. E aí você tem um link para você conferir. Aqui tudo bonitinho, tal, 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 tal. Aí tem um link para você conferir. Gente, é o seguinte. Aqui já... Ah, a Regina Duarte já trouxe isso aqui. Bom, vejam só, gente. Parece que a coisa está tomando um formato não esperado pela galera aí do parlamentarismo branco. Primeiro quando vazaram aquela fala do Helene. E foi aí, gente, o pivô. Aí foi onde toda... Todo M para o lado... Aí foi quando eles viraram o ventilador para o lado deles e jogaram a M. Eu tenho um ventilador ali, aqui em casa, que é um turbo. Menino, você liga o negócio daquele ali até a telha sobe. Não dá nem para usar aqui em casa, né? Só num dia de muito calor, assim, a gente coloca ele lá fora na sacada ali, que ainda dá para usar ali. Mas aqui dentro, quando você liga, ele vai até para trás, assim. Acho que pegaram um daquele ali, viraram para eles e jogaram todo o M lá e voltou tudo para eles. Porque quando eles vazam o áudio do Heleno falando aquilo, né? Eles acharam que o povo ia dar uma pisada no freio e falaram, peraí, esse governo está meio pilando. Não, foi o contrário. E aí os ataques de Rodrigo Maia, os ataques de Alcolumbre, ameaçando aí o governo, porque houve um... O próprio Alcolumbre já falou até em chamar, convocar o general Heleno para dar explicações do que ele falou. Ok. O cara está numa conversa informal com dois... Com o... O Paulo Guedes e os que se nomeou outro general agora, né? O Ramos, meio general. Os caras estão conversando numa conversa informal e ele vai ter que dar explicação por um papo privado. Só porque alguém idiota foi lá, pegou, não tem o que fazer na vida, não tem uma reportagem decente, não sabe fazer um jornalismo de vergonha, aí foi lá e soltou aquilo. Cara, é inadmissível você pedir explicação por um papo privado. Pede explicação pelo telefonema do Lula, que ele chamou as mulheres de grelo duro, pô. Pede uma explicação porque ele numa conversa lá foi gravado, né, dizendo que o pessoal de Pelotas exporta viado pra caramba. Por que não chama o Lula pra dar uma explicação dessa? Não chama, cacete. Né? Não chama. Agora vai... Aí, resultado. O povo olhou pra esse negócio e falou, cara, agora o bicho vai pegar. Agora a gilipoca vai piar. E aí o pessoal, surgiu a questão do dia 15. Mas aí, como eles não são bobos, falaram, cara, vamos tentar acabar com esse negócio antes do tempo. Aí já começaram a falar que é inconstitucional, que isso aqui não pode. Aí já começaram a jogar pro lado, querendo atacar o Bolsonaro, dizendo que foi o Bolsonaro que chamou que isso é antidemocrático, que não sei o quê, blá, 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 que não tá na... Que a Constituição proíbe, proíbe. Só que você vai na Constituição, a Constituição do seu artigo primeiro diz que todo o povo emana do povo. Ô, todo o poder emana do povo. Aí você vai no artigo 5º, no paráfro 16, lá diz o seguinte, que o povo tem a liberdade de se reunir em locais públicos com ou sem autorização e manifestação. Cacete, meu. Peraí. Onde tá a inconstitucionalidade disso aqui? Preste atenção, com ou sem autorização. Ou seja, com o aval do governo ou não, o povo pode ir. Sabe o que eu acho interessante? Nós estamos... Olha só, gente. Olha só como você vê o absurdo da canalice. Você vê, por exemplo, o Glaze Hoffman chamando o povo pra ir pras trincheiras, pra rua, pra quebrar tudo, pra esculhambar tudo. Você vê o Lula chamando o povo pra ir pras ruas, fazer que nem no Chile, entrar no tapa, na borrada, na bolacha, na voadora, na cacetada, na... Você não vê um parlamentar dizendo que o cara fez nada. Agora, o Bolsonaro faz um comentário qualquer, porque o Bolsonaro tá chamando o povo pras ruas, tá instigando o povo pra... Ô, peraí. Agora, vamos pra outro ponto, que é interessante. Glaze Hoffman falou, Lula falou. Cadê o povo? Não foi. Bolsonaro fez um comentário, não chamando o povo, mas eles dizem que o Bolsonaro tá chamando o povo. O povo abraçou a causa. Só que o povo abraçou a causa antes mesmo do comentário do Bolsonaro. O povo abraçou a causa no momento que se vazou aquele negócio do do Heleno. Ali foi a gota d'água pro povo. Aí eu fico me perguntando, o povo que elege cada parlamentar desse que quer sair às ruas pra defender o seu presidente é antidemocrático, não é? A minha pergunta é, um condenado em três instâncias em um processo, condenado em dois e outra, ficou preso, foi solto por causa da maracutaia dos companheiros, junto com uma presidenta do partido que hoje é deputada, que tá na Lava Jato investigada por um bem mundo de coisa. De um lado é chamada de amante, do outro é coxa. É sexy, né? Coxa. Nem coxa tem. Mas enfim, toca... Por que será coxa? Mas enfim, toca o barro. Aí você tem do outro lado um cara como o Paulo Pimenta, que deu golpe lá no estado dele, que gente até se suicidou por causa do conto do vigário que ele aplicou. Tá processo lá rolando. Aí você tem, do outro lado, o cara lá, o tal do Rui Costa, que acusou o Bolsonaro, depois admitiu o próprio crime que acusava o Bolsonaro, junto com o partido. Olha só que interessante. E ele tem um codinome, gente. É que eu não tô lembrado do codinome dele agora, né? Mas tudo bem. Aí você vê, esses caras incitam as pessoas a irem à rua contra o governo e o STF se cala. Manifestação contra o governo, pode. Manifestação a favor do governo, né? De Constituição Nacional. Vem o senhor Gilmar Mendes, que solta a bandida torta e à direita, dá salvo conduto pra todo tipo de pilantra, como o Glenn Greenwald, como o ex-governador lá do Paraná, eu esqueci o nome dele agora, o Beto Richard, né? Que ele deu salvo conduto. Glenn Greenwald proibiu investigações. Se junta ali com o Celso de Mello. O Celso de Mello eu não vou comentar muito, não, apesar que o Celso de Mello é um cara antigo lá, ele tem essas convicções dele, já é antiga, não é de hoje, né? Um cara que tá do lado dentro dele. Ele tem essa convicção, já é antiga, já. Não vou nem... né? Deixa pra lá. Mas, entra na dança aí também. Põe a panetada da caldeira aí. Aí os caras vêm, meu irmão, e querem apoiar, apoiam a pilantragem contra o governo. A favor do governo, não pode. O povo sai... E isso tá fazendo com que o povo brasileiro, ao invés de retroceder, tá avançando mais. A hashtag... Eu apoio o Bolsonaro tá explodindo nas redes sociais. A hashtag dia 15 eu vou tá explodindo nas redes sociais. O povo vai sair às ruas e o Congresso vai sentir... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi... Eu só me lembro de 64. Quer dizer, eu me lembro não, né? Eu lembro que se contava de 64, meus pais contavam naquela época, né? Eu fico olhando, gente. O povo brasileiro hoje tá muito mais atualizado e muito mais esperto e muito mais atento ao que acontece no Brasil do que há 2, 3 anos atrás. Lá em Dilma o povo começou a despertar. Hoje o povo parece que está despertado. Você vê aí, você... Cara, não dá pra... Quando você para pra analisar o que o Bolsonaro já passou e ainda continua com o apoio do povo, você vê, os caras tentaram criar a narrativa na véspera da eleição do segundo turno dos disparos de mensagem em massa. Isso não afetou a vitória do bolso que ele ganhou. Tentaram a facada, tentaram esse negócio, tentaram empugnar a candidatura, a posse dele. Depois que ele assumiu, tentaram caçar o mandato, caçar a chapa, caçar o raio que o parta, a dentadura, a prótese, chaparam tudo. Não acharam foi nada, não conseguiram nada. Depois disso, nós tivemos o The Intercept, que aí você falou, putz, agora ferrou com o governo, que nem arranhou, nem fez cócega. Pelo contrário, fortaleceu mais ainda. Aí veio a questão do Flávio Bolsonaro, você fala, ele desandou agora. Mas pior ainda, gente. Fortaleceu mais ainda. Quer dizer, os caras vêm lutando, brigando, se embatando. Quer dizer, atacar o governo pode, não tem nenhum problema. Você vê Gilmar Mendes defendendo as mensagens do The Intercept, mas é contra o povo sair nas ruas pra defender o presidente da república. Cacete, nós votamos no presidente e a gente tem o direito e a obrigação de sair nas ruas pra defender aquilo que nós escolhemos nas urnas. Agora, se vocês não estão satisfeitos, deixem o cargo de vocês e viajem pra Cuba, caramba. Vão pra Venezuela, vão tudo pra Cuba, pra Coreia do Norte, vai lá. Pra Coreia do Norte, lá que tem pena de morte. E lá no paredão, no babufo mesmo, vai lá. Não, não quer ir não, né? Quer continuar aqui enchendo o saco e perturbando a gente? Isso vocês querem. Não é brincadeira um negócio desse? Acabam com a prisão em segunda instância. Contrário à vontade do povo. Ai, mas a Constituição, tá na Constituição, a Constituição permite ela. Eu trouxe pra vocês outro dia o artigo aqui, mostrando que permite. Ah, mas o trânsito em julgado, não sei o que, ah, vai encher linguiça, vai procurar o que fazer. É inacreditável, gente. Mas, ó, o povo parece que não vai deixar. Eu falo pra vocês, gente, Eles têm medo, sim. Eles têm medo. Sabe qual... Você sabe a questão qual é? A questão, gente, é que o povo não sai em massa. O povo faz as manifestações, mas não sai em massa. E eles sabem disso. Mas se o povo brasileiro exercesse de forma mais afinca esse poder que ele tem nas mãos, se conscientizassem, né? Não é sair um milhão de pessoas, mas saísse pelo menos 10 milhões de pessoas nas ruas, aí vocês iam ver... Nós somos um país de 180, 200 milhões de pessoas. 100 milhões votantes, cento e poucos milhões votantes. Se 10% dessa multidão saísse às ruas, fizesse ali no Brasil inteiro a mobilização, vocês iam ver o que ia acontecer. É porque sai pouca gente. Sai pouca gente. Mas vamos fazer a diferença? Dia 15, o pessoal tá... O Bolsonaro... Se tem uma coisa que o presidente tem hoje, é o apoio do povo brasileiro. O Congresso tá por aqui com ele. Mas o povo brasileiro tá com ele aqui, ó. E é aqui que nós vamos guardar o nosso presidente e vamos lutar por ele e correr atrás. Canal Brasil Notícias. Fui.